Vai se sentando e vai cantando suavemente junto com o ministério a outra parte dessa música, Te Damos Honra Te Damos Honra Te Damos Glória Te Damos Glória Teu é o poder Teu é o poder Para sempre amém Te Damos Te Damos Honra Te Damos Glória Te Damos Glória Teu é o poder Para sempre amém Abre os teus olhos E diz para quem está do seu lado Você nasceu para dar honra e glória a Deus E diz para quem está do seu lado também Quem vai definir qual é a honra e qual é a glória que você tem que dar para Deus É Deus Então diz para quem está do seu lado Pouco importa a sua opinião sobre mim O que importa mesmo é a opinião de Deus sobre mim Bate no seu peito e fala O que importa é a opinião de Deus sobre mim E aí eu te pergunto Qual é a opinião de Deus sobre você Se você tivesse que responder essa pergunta hoje Qual é a opinião de Deus sobre você Qual seria a resposta Santo Inácio de Loyola Ele diz Que O sentido da vida de cada um de nós que somos cristãos É que nós nascemos para louvar É que nós nascemos para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor E assim salvar-nos Santo Inácio Ele se converte Ele era um general Um soldado Sei lá qual que era o posto Dentro do exército dele Da Espanha Mas ele se converte Porque ele sofrendo um ferimento Começa a ler Enquanto estava se recuperando a vida dos santos E então impactado Por aquilo que ele estava vendo Ele começa a perceber Que todas as lutas que ele tinha travado A frente do exército do seu país Não tinham sentido nenhum Perante aquilo Que Deus De fato Esperava dele E aí ele começa então a escrever os exercícios Para quem Quisesse se aproximar mais de Deus E Deus inspira ele através do Espírito Santo Para dar esta definição claríssima Do sentido da vida De qualquer um Que deseja seguir os passos de Jesus Cristo Louvar Reverenciar E servir a Deus Nosso Senhor E assim Salvarmos Deus deseja Que eu e você Sejamos Um ato de louvor a Ele Deus Quer olhar para você Quer olhar para mim E quer enxergar em nós O seu Filho Muito amado Ele quer olhar para mim E para você E enxergar Outro Cristo E para eu e você Sermos Outro Cristo Nós precisamos Cultivar No nosso coração Esse desejo De louvá-lo De reverenciá-lo De exaltá-lo E também De serví-lo Porque como o próprio Cristo diz Nem todo o que diz Senhor, Senhor Vai entrar no reino dos céus Não adianta você dizer Com a sua boca Que Jesus é o teu Deus O teu Senhor Se com as suas atitudes Você não testemunha isso Então fecha um pouquinho Os teus olhos Neste começo Eu queria que você Louvasse agora O Senhor Por quem você é Quem você é Filho Pai Solteiro Marido Quem você é Arquiteto Psicólogo Quem você é Consagrado Membro de uma Pastoral Membro de outra igreja Agradece a Deus Porque Tudo isso Que define De certa forma Quem você é Também é permitido Por Ele Para que dentro Disso que você vive Para dentro Dessas áreas Que você Acessa Que você Coordena Na sua vida Você possa Louvar E reverenciar Senhor Eu quero te agradecer Porque pela tua graça Eu posso ser pai Pela tua bênção Eu posso ser casado Pela tua graça Eu posso ser consagrado Senhor Eu quero te louvar E te bendizer Por eu ser arquiteto Teólogo Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Por eu ter nascido Com o temperamento Que eu nasci Muito obrigado Pelos gostos Que eu possuo Por aqueles Que eu ainda preciso Me converter Mas por aqueles Que o Senhor Já disse Que são sadios Eu desejo Senhor Do fundo Do meu coração Te louvar E te reverenciar Com a minha vida Com as minhas ações Com as minhas escolhas Com as minhas palavras Senhor Eu te autorizo A usar Da minha vida Para a construção Do teu reino Senhor Eu não sou capaz Sentir de nada Disso Mas eu te autorizo Senhor Eu quero te servir De alguma forma Senhor Eu sei que só te louvando Senhor Eu sei que só te servindo Eu poderei trilhar O caminho da salvação Pode abrir os seus olhos Eu fiz questão De começar Com essa Com esse trecho Dos exercícios De Santo Inácio De Loyola Porque Justamente Esse Deve ser O centro O principal Objetivo De qualquer Educação De uma família Cristã O tema da minha pregação É A destruição Da educação E a profecia Da criação Então tenho que falar um pouquinho Para vocês Da educação E não tem como a gente falar Da educação Sem antes Dizer Qual que é o objetivo E qual que é O sentido perfeito De alguém educado Eu e você Precisamos Com a nossa Educação Alcançar o céu Que é o bem mais precioso Que enquanto cristãos Nós acreditamos Um dia poder alcançar Esse deveria ser O objetivo Só que Infelizmente A busca Pela santidade A busca Pelo céu A busca Por uma vida Moral reta Não tem sido Mais Ensinada Dentro das casas Dentro das famílias Para as crianças Para os adolescentes Para os jovens Não é cultivada Pelos adultos Os idosos Também não buscam Só que Se isso Não for buscado A vida Perde Completamente O sentido Meu irmão Eu e você Temos que convir E eu acho Que a gente Pode chegar Numa conclusão Óbvia De que se A nossa vida Se a nossa existência Como um todo For só essa vida É zoado Sim ou não? Por mais que você Viva uma vida Maravilhosa Por mais que você Tenha uma família Top Por mais que você Esteja conseguindo Realizar os seus sonhos Se a nossa existência Se resumir Única E exclusivamente A Os dias em que Nós teremos vida Nesta terra É zoado Sim ou não? Zoadíssimo São muitos dias De luta Para poucos dias De glória Assim ou não? É ou não é? Às vezes Parece que Não bate É muita luta Para pouca glória Então se Resumirmos A nossa existência A isso De fato O nosso Deus Não é um Deus bom Se o que ele Tem de melhor Para nós É esta vida E olha que esta vida É muito boa A criação É maravilhosa A natureza É fantástica Nós somos Incríveis Olha para a pessoa Que está do seu lado Por mais que ela Não seja tão bonita Quanto eu Que ela seja Que ela seja Meio feia Igual o Tiago Ela é incrível Sim ou não? Você tem intimidade Eu posso te zoar Mas é de graça Zoeira é de graça Assim mesmo Olha para quem está do seu lado E fala assim Meu você é incrível Olha para quem está do seu lado E fala assim De vez em quando Eu fico olhando para você E eu nem sei Assim como algo Tão bom Bonito E perfeito Pode existir Meus irmãos Pode parecer besteiro O que eu estou dizendo Mas veja Se de fato Nós analisarmos A pessoa que está do nosso lado Por mais que nós conheçamos O defeito dela Se nós analisarmos É o que forma ela Todos os tecidos Que formam ela Todas as camadas De identidade Que compõem ela Se nós pensarmos Que ela tem um espírito É algo fantástico Sim ou não? Não tem como Cada um de nós Ter sido Criado ao acaso Por conta de uma explosão Caótica Ter gerado tudo isso Essa semana eu vi na internet Um rapaz falando para o ateu Meu irmão Você é ateu Então faz o seguinte Pega um monte de carne Vai no açougue Compre um monte de carne Coloca dentro da sacola E fica chacoalhando Para ver se vira um boi Porque é exatamente Essa teoria Daqueles que não tem fé Sim ou não? Que as coisas Explodiram E aconteceram E aí essa perfeição Que está do seu lado Aconteceu ao acaso Guilherme O que tem a ver Isso com a educação? Tem a ver que Infelizmente nós estamos Cada dia a mais Nos afastando Do sentido Das nossas vidas E o sentido Das nossas vidas É voltarmos Para o Criador Se eu preciso ensinar Alguma coisa Para a Rebeca Que está aqui Com um ano e pouquinho É que ela Precisa desejar Voltar Para o Criador dela Que o vazio Que ela sentirá Na vida dela Por mais que eu possa Ser um bom pai Por mais que eu me esforce Por mais que a Natália Se dedique O vazio Que existirá nela Porque existirá Infelizmente Só pode ser preenchido Por Deus E infelizmente As pessoas não estão Mais sendo educadas Para isso Satanás Ele tem estabelecido Na nossa sociedade Desde Bastante tempo atrás Através de alguns nomes Importantes E famosos Uma dinâmica De distração De modo que Nós Olhamos Para coisas materiais Olhamos para coisas Palpáveis Como uma criança Por exemplo E achamos que Essa criança Vai preencher O vazio Que existe No meu coração O nosso vazio Tem o tamanho De um Deus Olha para quem Está do seu lado E fala assim O vazio Que tem dentro de você Tem o tamanho De um Deus É ignorância Você querer preencher Este vazio Com uma pessoa É ignorância Você querer preencher Este vazio Com um bem Material É burrice Sim ou não E é injustiça Para com o outro Porque o outro Não tem o tamanho De um Deus Para me preencher Ao longo dos séculos Meus irmãos A igreja Ela foi A grande Detentora Do conhecimento E ao contrário Do que muitas Pessoas dizem Por aí A igreja católica Lugar aonde Foram fundadas As primeiras Universidades Lugar aonde Foram fundados Os primeiros Hospitais Lugar aonde Foi Encontrada Muitas Curas Científicas Inclusive Ao contrário Do que alguns Dizem A igreja Sempre zelou Para educar Os seus filhos Porque a igreja Sempre olhou Para cada um De nós E viu em nós Uma potência Não existe Nada Não existe Nada Na criação Que se compare A mim A você Nós temos Uma potencialidade Gigante Todos nós Somos capazes Em Deus E por Deus De realizarmos Coisas Incríveis E a igreja Através da educação Sempre apostou Nisso Sempre investiu Nisso Aquele próprio Furado De que a igreja Na idade média Que a idade média Inclusive Era a idade das trevas E que a igreja Detinha o conhecimento E escondia o conhecimento Do povo É mentira A bíblia só chegou Até nós Porque A igreja católica Reuniu Todos esses textos Copiou Todos esses textos Foi inspirado Pelo espírito Foi inspirado Pelo espírito Mas se nós Temos essa bíblia Hoje É porque Uma igreja Pelos primeiros Duzentos anos Depois de nosso Senhor Jesus Cristo Deu a vida Para que esses textos Não fossem queimados Deu a vida Para que Passasse de geração Em geração Os monges Copiavam a mão Esses textos Quando não tinha A imprensa escrita Então A igreja Sempre investiu E a igreja Nunca quis Que a educação Chegasse Na situação Que nós estamos hoje A igreja Desde Santo Agostinho Lá no século 4 No século 4 Sempre olhou Para cada um de nós E entendeu Que nós Poderíamos Crer mais Se nós Conhecêssemos Mais E se eu Conhecesse mais Eu quereria mais E crendo mais Eu conheceria mais A igreja A igreja Sempre entendeu Que a ignorância Afasta De Deus O discurso Que nós vemos Na contemporaneidade De que A autoridade Da igreja É uma autoridade Que oprime E que escraviza É um discurso Criado a partir Do nascimento Do marxismo Do comunismo Do socialismo Como você Preferir chamar Justamente Porque as pessoas Que pensaram Sobre isso Queriam realizar Uma mudança Na sociedade Só que a mudança Na sociedade Não seria Possível Sem antes Você destruir As instituições Que Determinavam Qual era O rumo Da sociedade E existem Duas instituições Que desde O princípio Da criação Desde Adão E Eva Determinam Qual é O rumo Da sociedade Deus E a família Olha para quem Está do seu lado Sem Deus E sem a sua família Você Não é nada Não é nada É isso Você não é nada Sem Deus Sem a presença Do Senhor Você não é nada O que seria De Adão Sem a presença Diária De Deus Descendo E tomando Café Com Ele No meio Da criação Do Jardim Do Éden O que seria De Adão Sem a criação De Eva Para completar Ele E permitir Que ele Pudesse Realizar A sua máxima Potência Através Da geração De filhos A igreja Sempre protegeu Essa verdade Tem um senhor Que talvez você Já tenha escutado Falar Remotamente Que se chama Antônio Gramsci Esse italiano Que fundou O partido Comunista Na Itália Ele percebeu Que para que O marxismo Para que o comunismo Para que o socialismo Pudesse ser Estabelecido E para que Esse sistema De governo Que ele Acreditava Ser o melhor Pudesse Dominar Uma determinada Nação Antes Era preciso Desconstruir As autoridades Que Direcionavam Aquela nação E aí Adivinhem Qual foi Qual foram As duas Primeiras Instituições Que ele Lá da Itália Identificou Que Barravam Que eram As principais Inimigas Do comunismo A igreja E a família Porém Ele começou a perceber Que guerra Que luta Que briga Não ajudava Porque quanto mais Eu brigava Com a Natália Para que ela Desvalorizasse A família Dela Mais ela Amava a família Dela E mais ela Lutava Então eu Precisava Inserir Na cabeça Dela Que família Oprime Que família Escraviza Restringe Que a igreja Não trabalha Para a liberdade Que a igreja Trabalha Para a opressão Outra coisa Que eu ouvi Esses dias Na internet Um cara falando Nossa Mas ser evangélico É difícil Quem falar Que ser evangélico Ele falava Dos protestantes Mas dá pra gente Trazer pro cristianismo Também pro catolicismo Porque inclusive A gente de vez em quando Brinca sobre isso Talita vira e mexe Fala sobre isso Ela fala assim Meu Ser cristão é difícil Não pode nada Você não pode namorar Você não pode beijar Você não pode matar Você não pode roubar Você não pode faltar Você não pode faltar na missa Você não pode nada Então Ele entendeu Ele entendeu Que ele precisava Inserir na cabeça Das pessoas Que a igreja É o lugar Do não pode É o mesmo discurso É o mesmo discurso Lá da serpente Pra Adão e pra Eva Deus diz pra Adão Você pode comer de tudo Da árvore que está No meio do paraíso No meio do jardim Não A serpente diz pra Eva Quer dizer então Que você Não pode comer de tudo A Eva diz Não É só de uma coisa Não é besteira Pode comer O mesmo discurso Esse tal de Antônio Gramps Pega e Entende Que ele precisava Desconstruir a ideia Através dos meios De comunicação E através da Educação Na cabeça das pessoas De que família E igreja Não eram lugares De liberdade Lugares de caridade Mas sim lugares De opressão E ele inverte o conceito A partir de então Vai se inserindo Nas sociedades Esse discurso De que a igreja É o lugar Onde você vai ouvir Não Não deve Não pode A família Vai te Podar E você vai ser Infeliz Você tem que viver Aquilo que você deseja Você precisa lutar Por aquilo que você quer Você não pode Estar dentro De redomas Dentro de estruturas Que não te permitam Fazer o que você quer O tempo vai passando E nós chegamos Até a balbúrdia Que existe hoje Ou seja A sexualidade Que você nasceu Ela não pode te limitar Você nasceu com pênis Mas se você quer ser mulher Seja Você é livre Para ser o que você Quiser A única coisa Que está por detrás Desse discurso Desculpe se eu ofendo alguém É a desconstrução Da criação de Deus A desconstrução Dessa obra-prima Que está do seu lado É a única coisa Que Satanás quer Ele quer fazer Com que você seja Uma anta Com que você seja Um asno Com que você seja Um burro Que não consiga Perceber verdades óbvias Como por exemplo Se você tem vagina Ou se você tem pênis E que isso define Quem você é E que então Você possa querer Ser o que você é Se você quiser A ponto de ele Te bestializar E dele Transformar você Imagem E semelhança De Deus Em nada Você pode ser um cachorro Se você quiser Não é mesmo? Tem gente na Paulista Andando com O namorado Que acha que é um cachorro E a namorada Está lá de coleira Com o cara E o cara está Eu não estou falando besteira Eu não estou inventando Está rolando isso aí Sim ou não? Aonde começou Essa patifaria? Lá no Antônio Gramsci E nós fomos normalizando Não é normal Toda forma de amor É válida Você quer ficar com uma menina Se você ama Fique Você quer ficar com um rapaz Se você quer Fique Toda forma de amor É válida E aí as coisas Vão sendo distorcidas E eu e você Vamos nos afastando Do centro da educação E vamos nos transformando Naquilo que Ezequiel viu Uma pilha de ossos secos O final da história Se nós continuarmos indo Para o rumo que nós estamos É exatamente a visão de Ezequiel Uma pilha de ossos secos Essa beldade Que está do seu lado Olha de novo Para essa beldade Que está do seu lado Olha o topete dele Olha os olhos Dessa pessoa A maquiagem que ela está usando Que coisa maravilhosa A barba dela Cheia O bigode Que está há um ano Deixando do Tiago ali Por exemplo Um ano Que ele está cuidando desse bigode Para ficar desse jeito Vai virar uma pilha De ossos secos Hã? Vai virar uma pilha De ossos secos E tudo porque Tudo porque nós estamos Permitindo Que O plano Maquiavélico Que nasceu No coração de alguns homens Em relação Ao socialismo Ao comunismo Ao marxismo Possa chegar Até nós As nossas escolas Por exemplo Elas deixaram de ser Um lugar Onde nós Recebemos Educação formal Sobre conteúdos As nossas escolas Viraram Centros de Doutrinação Política E fábricas De militantes E isso tem um nome Se chama Paulo Freire Em 1902 Nasceu este ser Que só pode ter sido Enviado de Satanás Para entender Que as escolas Precisavam Precisavam formar Pessoas Críticas Eu precisava Formar Pessoas Críticas Eu não podia Depositar Nelas Conhecimento Não precisava Ficar ensinando Para elas Matemática Português Ciências Biologia Nada Nada disso Eu precisava Transformá-la Em alguém Crítico Em alguém Que tem Opinião Nós nunca Vivemos Num tempo Onde as pessoas Têm Tanta opinião Mas Tanta opinião Ruim Sim ou não Realmente isso Todo mundo Se sente No direito De criticar Só que Ninguém Se sente Capaz De resolver Por que Que não Se sente Capaz De resolver Porque De fato Não é Porque Não recebeu Base Teórica De nada Não sabe Se quer Fazer Uma conta Não sabe Se quer Conjugar Um verbo Não sabe Se quer Mandar Uma mensagem No whatsapp Para que A gente Possa Entender O que A pessoa Está Falando Então Como Que Essa Pessoa Vai Conseguir Resolver Um problema Do mundo Ser crítico E eficiente Se ela Não tem Conteúdo Nenhum É como Se você Pegasse Um livro Com uma Capa Até Bonita Olha Para quem Está Do seu lado E fala Você tem A capa Bonita Mas Aí Quando você Abre o livro Está tudo Em branco Serve Para alguma Coisa Serve Talvez Para você Escrever Para você Desenhar Para você Tirar Fazer Um avião Jogar Porque É na cabeça Desse ser Que é Um Cara Quando você Vai lá Fora do País Em lugares Até Mais cultos Que a gente Eles vão Falar que Existe um Grande nome Dentro da Educação Brasileira Que influenciou Muitas pessoas No mundo Que se chama Paulo Freire Mas esse Cara É horrível Ele fez Através Da sua Filosofia Continuando Aquilo que O Antônio Gramsci E outros Filósofos Marxistas Desconstrutivistas E tantos Outros Só Concluíssem O seu Plano Que é Você não Precisa ser Alguém Que sabe Das coisas Você só Precisa Olhar Para tudo E ver Conflito A pessoa Que está Do seu lado Não é teu Irmão É teu Adversário A mulher Não é a tua Esposa Ela está Disputando Com você E com isso Nós estamos Cada dia Mais Nos transformando Em ossos Seus Guilherme Tudo bem Como é que faz Então para melhorar Isso Qual que é a Profecia Então que você Traz para nós Para que a gente Possa Como Ezequiel Continuar Tendo a visão Da pilha De ossos secos E é uma pilha Gigantesca Quando a gente Fala em educação Mas qual Como que tem Que ser essa Profecia Para que esses Ossos Possam voltar A ter tendões Voltar a ter carne Voltar a ter pele E voltarem A vida Primeiro ponto Fazer o que nós Estamos fazendo Agora Voltarmos Para Deus Eu e você Precisamos Voltar Para Deus No capítulo 37 Do livro de Ezequiel Fica claro Aquela pilha De ossos secos Só pode voltar A vida Se Ezequiel Voltar Para Deus E fazer Exatamente Aquilo que Deus Disse que você Deveria fazer Qual é a opinião De Deus Sobre você Qual é a vontade De Deus Sobre a sua vida O que Deus Pensa de você Diz Santa Tereza Guilherme Eu nunca pensei Sobre essas coisas Tem que pensar Guilherme Mas eu já tenho 67 anos Eu já estou ali na linha Se eu vou Ou se eu não vou Eu já fui Já voltei Umas 15 mil vezes Tipo Marcão Mas não importa Qual é a sua idade Importa que se você Está ouvindo isso Você precisa sair daqui Hoje E perguntar Para Deus Senhor O que você Pensa de mim Eu e você Adultos Jovens Crianças Letrados Não letrados Ignorantes Religiosos Desta religião De outras religiões Precisamos voltar Para Deus Porque é ele Quem vai dizer Fulano Profetiza sobre os ossos E aí A profecia Sobre a minha vida Que vai trazer A criação De volta Vai ter Alguns pontos A profecia Sobre a vida Do Tiago Outros pontos A profecia Sobre a vida Do Jonathan Outros pontos Mas o que tem Em comum Entre nós Precisamos Voltar para Deus Eu e você Nascemos Para louvar Para reverenciar Para servir A Deus E para assim Salvar-nos Antônio Gramsci Assim como Vários autores É Marxistas Qual que era a ideia? A ideia era quebrar a hegemonia da família Quebrar a hegemonia da igreja Para que o Estado Tivesse hegemonia Na verdade A proposta dele De libertar É falsa Porque na verdade Ele não quer libertar Ele quer escravizar Dentro Da escravidão dele Que ele acredita E aí O que que ele faz? Ele oferece A liberdade Para as pessoas Tomando a liberdade Das pessoas Fazendo com que as pessoas Sejam cada vez Mais inconsequentes O que que acontece Hoje Nós enquanto casais Enquanto pais De crianças Os pais de vocês Delegam Aquilo que eles Não tiveram Hombridade Para fazer Para a escola Só que a escola Está lá O Paulo Freire O que o seu pai Não conseguiu fazer Porque não quis E ele delegou Para a escola A escola não vai fazer A gente ouve Né? Tem lá uns documentários Muito bons Que eu indico Para vocês Assistirem Na Brasil Paralelo Né? Pátria Educadora Depois agora Tem o Unitopia Que fala das universidades Meu filho Meu filho era tão religioso Era tão bom De repente ele entrou Na universidade E se corrompeu Eu acho que o teu filho Não era tão bom Quanto você Imagina Eu acho que você Estava superestimando Porque se o seu filho Fosse bom mesmo Ele não tinha Se perdido Se seu filho Tivesse aprendido Até o dia Da entrada Na universidade Que O vazio Que ele sente Só tem o tamanho De Deus E que ele não pode Deixar Deus De lado Porque senão Ele vai entrar Num abismo Que só vai fazer Com que este vazio Aumente Se ele tivesse Tido essa certeza E se ele Testemunhasse Na casa dele Que você Também vive assim Eu duvido Que ele se perderia Ele não se perderia Ué Como é que você sabe? Porque eu não me perdi Eu não me perdi Eu estudei na USP Era uma putaria E eu não me perdi Eu não sou melhor que você Segundo ponto Depois de voltar Para Deus Pare De delegar As responsabilidades Que são Suas Lá no Éden O que que acontece? Adão Por que que você pecou? O que que você fez Adão? A mulher que você Me deu Deus Me deu o fruto E eu comi Eva Por que que você fez isso? A serpente Que você criou Deus Me seduziu Aí Deus Foi falar com a serpente Como não tinha mais Ninguém pra culpar Aí a serpente Acabou Eu e você Não podemos Delegar aquilo Que é responsabilidade Nossa Se eu sei o que Deus Pensa de mim Se eu sei que eu nasci Pra louvar Reverenciar a Deus Servir a Deus Salvar E que eu preciso Ensinar isso Para os outros Eu não posso Delegar essa responsabilidade Eu não posso Eu não posso Delegar a responsabilidade Primeira da educação Da Sara Da Maria Da Esther Da Rebeca E do Elias A outra pessoa É minha Eu não posso Eu não posso Depois Depois dela Depois dela É claro Olha pra quem está Do seu lado E fala assim Para de botar A culpa nos outros Para de delegar Suas responsabilidades Seja um protagonista Da tua própria salvação Seja um protagonista Da salvação Daqueles que Deus Te confiou Continue a criação Voltar a Deus E não delegar As responsabilidades E como terceiro ponto Cutuca quem está Do seu lado aí Fala assim Para de olhar Para o bebezinho Engraçadinho Presta atenção Na pregação Depois você vai Virar uma pilha De ossos secos Não sabe porquê Fala pra quem está Fala Presta atenção Senão eu vou dar Dois tapas Na tua cara Ezequiel Ele olha Para os ossos secos Ezequiel Ouve de Deus O que tinha Que ser feito Ezequiel 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 percebe A responsabilidade dele Enquanto profeta Ezequiel Faz O que precisa Ser feito Volte para Deus Pare de delegar A responsabilidade Para os outros E faça logo O que precisa Ser feito Para de enrolar Para De dar desculpas Para assumir Aquilo que Deus Já está cansado De dizer Que ele quer Que você faça Vocês sabem Quando Um discernimento Acaba Alguém sabe Não Quando você Escolhe Quando você Determina Que ele acabou Deus Deus ele fala Deus ele não é mudo Deus ele é um Deus vivo Ele é um Deus real Ele fala nas sagradas escrituras Ele fala na humilha do padre Ele fala através dos padres da igreja Ele fala através De tantas formas Ele fala Você não é um burro chucro Você vive na era da informação Com dois ou três cliques Você vai conseguir acessar O que o padre falou O que o papa falou na humilha Na era da informação Que nós vivemos Você não tem mais a desculpa E você não temos mais a desculpa De falar que nós não tivemos acesso A determinada informação Eu e você então Precisamos Ouvir o que Deus tem Para falar sobre nós E realizarmos aquilo Que ele nos ordena A santidade Não pode ser apenas Um discurso Por que que as crianças Por exemplo Muitas vezes Não Respeitam Os seus pais Por que que muitas vezes Os jovens Entram Em confusão E acabam Se metendo com pessoas Erradas Porque eles não encontram Em suas casas Exemplos Que façam Com que ele Resolva A sua vida Eu Quero ser E vou lutar Para ser A pessoa Mais Interessante Que as minhas Filhas Conhecem Eu quero que as minhas Filhas Quando tiverem Uma dúvida Pensem Eu vou perguntar Para o meu pai Porque meu pai Sabe responder Eu quero que quando as minhas Filhas Precisarem De um exemplo Elas não precisem Ficar buscando Referências Na internet Elas encontrem Em mim Porque eu Encontrei Em Deus Essa é a minha luta Essa tem que ser A sua luta Guilherme Mas eu não tenho Filhos Não importa Você vai ter Um dia E ainda que você Não tenha Você vai ter Pessoas De baixo De você Que vão precisar Do teu exemplo E quando eu falo De baixo Não é só Pessoas mais novas Talvez em algum Momento da vida O seu pai Que é mais velho Que você Precise olhar Para você Para encontrar Uma resposta Diz para quem Está do seu lado Você é a profecia Da criação Resta saber Se você É uma profecia Que vai se cumprir Ou se você Vai ser Uma profecia Falida Eu e você Saímos Da boca De Deus Entendem isso? Vocês conseguem Entender isso? Também no livro Do profeta Ezequiel Está escrito Que Deus Nos ama Com amor Incondicional Ainda que uma mãe Nos abandonasse Deus não Nos abandonaria Eu e você Saímos da boca De Deus Quando eu e você Fomos criados Quando nosso pai Estava ali com a nossa mãe Tendo a relação sexual E que o gameta Dela Encontrou com o gameta Dela Deus interviu Naquele momento E naquele momento Ele chamou você A existência Guilherme Isso é poderoso Eu e você Somos essa profecia Eu e você Podemos ser A profecia Da continuação Da criação É como se nós Estivéssemos ainda No sexto dia Da criação O que aconteceu No sexto dia Da criação Depois de criar tudo Deus criou O homem E ele olhou Para o homem E viu que tudo Que ele tinha criado Era muito bom E ele continua Criando homens E mulheres A partir Do relacionamento De cada um de nós Com as nossas esposas Esposo Com a nossa Vida íntima Com ele Nós estamos No sexto dia Da criação Só que o que Que tem acontecido As pessoas Não querem mais Participar disso Eu e você Somos a resposta Se além de sermos Se além de sermos Um monte de células Ordenadas Organizadas Se além de sermos Uma psique Se além de sermos Um ser espiritual Se além de sermos Tudo isso Nós formos Também Santos Se aqui nessa Capela Hoje Tiver Uma Pessoa Que santifique Que permita Que Deus santifique A sua vida Uma A história De todos nós Vai mudar De todos nós De todos nós Eu e você Não podemos Nos isentar Dessa responsabilidade Olha para quem Está do seu lado E diga assim Você É a profecia Que vai dar vida A esses ossos secos Fica de pé Um pouquinho Antes de nós Expormos o Santíssimo Eu gostaria Que aqueles Que estão se sentindo Como ossos secos Pudessem se ajoelhar Aqui no corredor Central Para que a gente Possa rezar Por vocês Seja corajoso Seja corajosa Pudessem se ajoelhar